A diversidade bacteriana nos oceanos do mundo Os oceanos do mundo abrigam uma rica e vasta diversidade de vida, e isso inclui uma infinidade de micro-organismos como as bactérias. A diversidade bacteriana nos oceanos é surpreendente, com uma ampla variedade de espécies adaptadas a diferentes condições ecológicas. Os micro-organismos marinhos desempenham um papel fundamental nos ecossistemas oceânicos. As bactérias marinhas desempenham funções vitais na ciclagem de nutrientes, decompondo a matéria orgânica e reciclando nutrientes essenciais para outros organismos. Além disso, algumas bactérias marinhas têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, convertendo-o em formas utilizáveis por outros seres vivos. A diversidade bacteriana nos oceanos é influenciada por fatores como a temperatura, salinidade, disponibilidade de nutrientes e profundidade. Em diferentes regiões do oceano, podem ser encontradas comunidades bacterianas específicas, adaptadas às condições particulares de cada ambiente. Por exemplo, as bactérias fotossintéticas estão presentes nas camadas superficiais, onde a luz solar é abundante, enquanto bactérias quimiosintéticas habitam regiões mais profundas, onde a luz solar não alcança. A diversidade bacteriana nos oceanos é ainda pouco explorada, e estudos recentes têm revelado a existência de muitas espécies bacterianas desconhecidas. Novas técnicas de sequenciamento genético têm permitido a identificação e classificação de novas linhagens bacterianas, ampliando nosso conhecimento sobre a diversidade microbiana nos oceanos. A importância da diversidade bacteriana nos oceanos vai além da sua contribuição para os ecossistemas marinhos. As bactérias marinhas têm um enorme potencial biotecnológico, sendo fonte de substâncias com aplicações em medicina, cosméticos, bioremediação e produção de alimentos. Além disso, estudos têm explorado o potencial de enzimas bacterianas marinhas em processos industriais, como a produção de biocombustíveis. No entanto, os micro-organismos marinhos enfrentam ameaças crescentes, como a poluição, a acidificação dos oceanos e as mudanças climáticas. Esses fatores podem afetar negativamente a diversidade bacteriana e, por consequência, o funcionamento dos ecossistemas oceânicos. Em conclusão, a diversidade bacteriana nos oceanos do mundo é imensa e desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. Esses micro-organismos têm impactos significativos na ciclagem de nutrientes e na produção de substâncias bioativas. A pesquisa contínua nessa área é essencial para entender a ecologia e a função das comunidades bacterianas marinhas, bem como para explorar seu potencial biotecnológico. Além disso, é importante promover a conservação dos ecossistemas oceânicos para garantir a preservação da diversidade bacteriana e a sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos fornecidos pelos oceanos.